Fala galera, normalmente no canal eu tô react, mas as começas a fazer uma coisa pra tu Eu também tenho um canal de rap de música de anime, isso mesmo Eu também tenho um canal de rap de música de anime Vai no primeiro inscrição que eu lancei lá, rap da Ari-san Uma menininha baixinha que mal fala, já já, já, gemendo assim Quer saber como ficou o rap da Ari-san? Vai no primeiro inscrição e confere lá pra gente bater a meta de 800 inscritas Ajuda a gente a bater 800 inscritas até o final do ano, por favor Você poderia me ajudar? Vai no primeiro inscrição Vamos aqui para o canal do Cromo Eduard Elric, fuma metal alquimista como o aço do Crono Logo após minha mãe morrer Eu tento contornar Eu não posso te perder A transmutação humana Tem um preço caro a se pagar Aceito qualquer condição Meu braço e perna você pode levar Mas eu darei um jeito real Nos devolverá o que ela tirou Com a pedra filosofal Como um guloso Vidas humanas Sacrificiou E no fim quem comanda Como alquimista federal Eu não vou deixar Que isso chegue no final Eles não querem que nós saibamos a verdade Por isso o Huggies morreu Pra recuperar meu corpo Eu sinto que isso faz parte O que ele percebeu Por baixo dos planos Alguém tem um plano Pra recuperar seu corpo Minha perna e meu braço Eu tenho que ser mais forte Como um mal Eu vou ser forte pra seguir Eu caminho, eu faço Vou recuperar tudo o que eu já perdi A toque equivalente Eu aprendi na dor Hoje eu sei a verdade Tudo que me restou Ser quem sou Com um coração de aço O peso de uma morte não sai do seu coração Então é melhor lutar pra que ela não seja em vão O símbolo de ouro, boro Os que portam os imortais Representando sete pecados capitais Um grande ciclo de sangue Que só retribui mal com mal Mas você também não é santo Eu sei o que você fez em Chival Melhor que não atire Mesmo que eu mate, nada vai mudar Me escute, Weed Abaixe essa arma, nem pense atirar Suas mãos são tão preciosas Então só razuse pro bem Quebre esse ciclo de ódio Razuse pra salvar alguém Um símbolo de transmutação Revolto de toda uma nação Isso já aconteceu antes Toda é uma civilização Se não fazemos nada, sumirão Então bate o plano em ação Um golpe de estado O plano de vocês irá ser contido Nem tudo sairá como um planejado E se dele é o dia prometido Você é um falso Deus Seus pecados irão ser quebrados Você não percebeu Não tem como mudar o próprio passado Você sempre irá ser o homo full dentro do frágil Eu não acredito em Deus Nem na ciência Alquimia Essa é minha crença Eu já deixei claro pra você Você não levará meu irmão Pode ficar com minha verdade Pois eu tenho No amor Eu vou ser forte pra seguir Eu caminho, eu falo Recuperar tudo que eu já perdi A troca equivalente Eu aprendi na dor Hoje eu sei a verdade Tudo que me restou Vou ser quem sou Com um coração de aço Eu vou ser forte pra seguir Eu confio a promessa que eu tive A troca equivalente Eu aprendi na dor Não tenho minha verdade Mas eu sei quem eu sou É o lugar de alegre O alquimista de aço Confesso agora a vocês Uma das melhores músicas do Chrono Que eu já ouvi Minha opinião De todas que eu já ouvi do Chrono Essa é uma das melhores músicas do Chrono Na moral Que essa música Tá muito incrível Principalmente esse refrão Você sente Cara A vibe Você se sente O Eduardo Eric Com o Chrono Cantando Esse refrão Ele sobe lá em cima Cara É doido E contou muito bem Muito bem A história do Eduardo Eric Que cara É um dos melhores animes Que eu já assisti Eu acho É muito bom esse anime Eu acho que Ele soube muito bem Trazer a vibe Do Eduardo Eric Contou muito bem E uma coisa Que eu gostei muito Também Foi a parte Que ele canta Quando ele está Contando Quando o Yuri está tentando Atirar no aquele cara Lá Eu sei se o cara O cara lá Que o cara lá Tá legal Ele está lá O jeito que ele cantou Cara Você sente Cara Você sente ali Realmente o Eduardo Eric O Chrono soube muito bem Uma voz Tremor Uma voz Meio triste Como o próprio Eduardo Eric Nessa cena Ele está falando Para o Yuri Não atirem Suas mãos Não são feitas Para atirar E sim Para salvar Ou para curar Acho que é para salvar Que ele fala Caramba E o Chrono Soube muito bem Retratar O Beat Dá uma acalmada Nessa parte E E o Chrono Esqueça tudo Esqueça tudo Parabenizar Todos E Parabenizar Quem fez esse Solo No final Solo Incrível No final Junto com a voz Do Chrono Cantando Algumas partes A mais Não sei se Algum outro Refrão Que ele está cantando Não sei que Ele acrescenta Mais algumas coisas Sei que esse solo Está muito Insano Foi do Iroto Parabenizar O Iroto Você mandou Muito Muito bem Nessa guitarra Aqui Que guitarra Foda Deu algo Muito Foda Para o personagem Então é isso aí Galera Não esquece Minha inscrição É meu canal De rap Vai lá Confere Daquela Fosse Clameral Conferindo Para a gente Bater A meta De 800 Inscreta Ajuda A gente A bater Essa meta Por favor Vai Minha inscrição Rap Da Arissan E até O próximo React